Começamos agora os nossos estudos do capítulo 16 do seu material, onde nós vamos falar sobre o modelo de caixas. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vindo à primeira aula do capítulo 16 do seu curso de HTML e CSS, e como eu disse ali na abertura, nós vamos começar a falar sobre o modelo de caixas. Mas que diabos é modelo de caixas e o que isso importa para mim? Essa teoria é muito importante, por isso que eu reservei um vídeo só para essa teoria, para você poder entender o box sizing e a forma com que os boxes são exibidos. Na verdade, a teoria de caixas, o modelo de caixas, vem do termo em inglês que é o box model. Então, se por acaso você tiver alguma dúvida em relação a esse conceito, se quiser pesquisar outras fontes, enfim, é só você procurar por HTML, CSS, box model. Então, vamos diretamente para os slides que eu preparei para você, para você poder entender bonitinho isso daí. Interrompemos a sua aula para um recado rapidinho de um dos nossos patrocinadores, a plataforma Estudonauta. E se você já conhece o projeto do Curso em Vídeo há muito tempo, sabe que a plataforma Estudonauta surgiu dessa ideia de produção de conteúdo de qualidade para lançamentos de cursos profissionais, que vão te ajudar desde o iniciozinho, para quem não sabe nada de programação, até para quem já sabe que é criar, por exemplo, um aplicativo para celular. E o Estudonauta não é um projeto gratuito como é o do Curso em Vídeo, onde a gente disponibiliza cursos como esse que você está assistindo, mas é uma plataforma que, além de alguns cursos do Curso em Vídeo, que podem ser ampliados e alguns até já são, como, por exemplo, o nosso curso de Raspberry Pi, que além das aulas que tem aqui no canal do Curso em Vídeo tem muitas outras aulas, também tem cursos inéditos, como, por exemplo, de linguagens modernas, como C-Sharp e linguagem Kotlin, sem te dar código pronto. Se você quiser saber mais informações sobre Estudonauta, aqui, nesse código, é só apontar a câmera do seu celular e você vai para uma página especial. E se, por acaso, estivermos sem vaga na plataforma, você pode deixar o seu cadastro lá e a gente te avisa assim que novas vagas surgirem. Obrigado Estudonauta pelo patrocínio e você pode seguir com a sua aula agora. Então, nós vamos começar agora a estudar os conceitos do modelo de caixas. Ele é aplicável ao HTML, à linguagem HTML e à linguagem CSS também. É um conjunto que vai facilitar muito para você conseguir organizar o design, organizar as partes do seu site. E a teoria por trás desse modelo de caixas tem a ver, basicamente, com o paradigma, com a ideia de ter uma caixa. Então, quando você tem um documento HTML, tudo aquilo que é exibido na tela é exibido em forma de caixa e eu posso, a grande maioria das caixas da HTML, elas podem estar uma caixa dentro da outra e isso vai facilitar muito a nossa vida. Então, eu posso pegar uma caixa, botar dentro de outra caixa, pegar outra caixa, botar dentro dessa segunda caixa e formar uma hierarquia de caixas. Uma caixa dentro da outra, tipo aquela bonequinha que tem uma boneca, aquela boneca polonesa, sei lá como chama, uma que tem uma boneca dentro da outra. É basicamente a mesma coisa também. E quando eu coloco um elemento dentro do outro, só como curiosidade, o termo que a gente usa é aninhamento. Tem muito aluno que fala alinhamento porque é coisa de alinhado. Não é alinhado, é aninhamento, é em forma de ninho. É uma coisa que cabe outra dentro, que cabe outra dentro, que cabe outra dentro. Sempre que você ouvir o termo aninhamento, você não vai mais achar estranho. E eu vou usar como exemplo aqui um código muito básico, muito inicial, que a gente viu lá quando a gente começou a estudar HTML, que foi a criação de um título, por exemplo. Quando você coloca aí na tela, como acabou de aparecer, h1, olá, vírgula, mundo, exclamação, barra, h1. Você botou lá no seu código, lá no Visual Studio Code. O que vai acontecer quando você abrir no navegador? Ele vai pegar lá no navegador, se eu desenho um pedacinho da tela do navegador ali, ele vai escrever com a fonte padrão, ou com a fonte que você configurar nas folhas de estilo, vai escrever olá, mundo. Ele vai excluir a parte h1 e a parte barra h1 e vai botar lá a formatação de título, que geralmente é uma letra maior, em negrito e tudo mais. Você já viu isso durante as aulas básicas de HTML. E o que seria o box? O que seria a caixa nisso daí? Bem, olha só, o h1 é um elemento de caixa. Todo elemento visível na tela, dentro de um site, é uma caixa. Uma caixa é isso daqui, vou botar um pontilhado em volta, presta atenção. Tá vendo? Em volta do Alamundo eu fiz um pontilhado. Essa é exatamente a caixa de um h1, beleza? Então uma caixa, ela não precisa ser exatamente do tamanho não. Ela pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, você vai ver isso mais pra frente, ainda nessa aula. Vamos considerar que essa é a box, essa é a caixa do seu h1. Então na hora de formatar com a CSS, na hora que eu crio um seletor para h1, na verdade eu estou configurando a caixa que vai estar exibindo esse elemento. Uma caixa, ela tem um tamanho, tá? Esse tamanho é especificado em duas medidas muito importantes e com palavras que às vezes se parecem muito. Você tem que prestar bastante atenção. Então nesse momento, se é que você ainda não abriu, abre o seu caderno para você poder anotar essas palavrinhas e não errar nunca mais, apesar de que o Visual Studio Code, você vai ver, ele te ajuda bastante na digitação. A primeira medida é a altura. Então essa palavrinha, esses termos, esse termo olá mundo, ele tem uma altura, você deve estar vendo aí. Essa altura a gente chama de height, tá? Height. Então é H-E-I-G-H-T. Presta atenção porque causa uma confusão muito grande entre os alunos. Outra medida que eu tenho, além da altura, é a largura. Largura em inglês, a gente vai falar width, width é a largura. E presta atenção, olha aí na tela, height finaliza com H-T, width termina com TH. Então tem que prestar atenção nisso. Volto a dizer, o Visual Studio Code dificulta você digitar errado, mas às vezes você tem que escrever essa palavra e acaba causando uma confusão. E apesar da pronúncia deles se parecerem, height, width, elas são proporções diferentes. Height, altura. Width, largura. Anota essa parada aí. Outra coisa que eu consigo fazer com qualquer caixa, com qualquer box, é traçar uma linha em volta dela. Eu vou traçar uma linha em volta dessa caixa aí. Estou traçando uma linha. Parte do conteúdo, a parte pontilhada, é o que a gente chama de parte de conteúdo. A medição da largura e da altura é pela parte do conteúdo. Eu posso pegar e traçar uma linha em volta desse conteúdo e a gente vai chamar essa linha, obviamente, de borda. Em CSS a gente vai escrever border. Então uma borda é uma linha que circunda o seu conteúdo. Aí você vai falar assim, pô Guanabara, mas essa linha, se você prestar atenção aí na tela, ela está muito grudada no pontilhado. É assim mesmo? É assim mesmo. Por padrão, a linha vai ficar grudadinha no pontilhado do conteúdo, certo? E aí você vai falar assim, pô Guanabara, mas está muito grudada, eu preciso de um espacinho. Tem como criar um espacinho assim? Por exemplo, presta atenção como está agora. Está grudadinho no pontilhado, a linha branca está bem grudada no pontilhado. Vou dar uma desafogada, vou dar uma inflada nele aqui. Olha só a diferença. Esse espacinho que foi criado aqui, esse espaço tem um nome. Esse espaço se chama padding. A tradução de padding pode ser acolchoamento ou preenchimento. É como se você estivesse engordando, dando aquela engordadinha no elemento, para que a nossa borda fique distante do conteúdo. O padding é calculado, pode ser calculado em qualquer uma das dimensões. Pode ter um padding em cima, padding debaixo, da esquerda e da direita, ou ele pode ser igual. Na hora que a gente botar a mão na massa, você vai poder entender. Então, deu para entender? Eu tenho o conteúdo, todo o conteúdo tem largura e altura, que é o height, altura, width, largura. E tem um border, que é uma borda em volta. E existe um espacinho entre o border e o conteúdo, que se configurado, a gente vai chamar de padding, certo? Uma outra coisa que a gente pode configurar é o seguinte, da borda para dentro tem um espaço. Se eu tiver um outro box embaixo desse Olá Mundo, ele pode ficar grudado nessa linha. Está vendo a linha branca, que é o meu border? O meu border, se eu tiver um outro elemento embaixo, a borda dele vai colar na borda do de cima. Então, eu posso criar, além de um espaço interno, como você está vendo aí, o padding é um espaço interno. Eu posso criar também um espaço externo, que é o que eu vou chamar. Esse espaço aqui, ele também tem um nome, que é o margin, que é a margem. Então, todo elemento, todo boxing, ele tem o conteúdo, tem uma borda. Da borda para dentro, a gente chama de padding, que é preenchimento ou acolchonamento. E da borda para fora, a gente chama de margin, que é a margem, tranquilo? Outra coisa que eu posso fazer dentro da margem, logo do lado de fora da borda, é criar um outro tracejado, que eu não chamo de borda, está vendo? Eu criei um tracejado amarelo, fora da borda, dentro do espaço do margin. Eu vou chamar essa área de outline. Esse outline pode ser considerado também, pode ser traduzido para o português como contorno ou como traçado, certo? Então, a borda, ela é dentro do elemento. O traçado, ele é fora do elemento. Caso você precise de um outline, está aí como você faz o traçamento, o tracejado dele. Beleza? Então, essa é a anatomia de uma caixa. Depois a gente vai ver na prática, utilizando a nossa ferramenta do Google Chrome, você vai ver, basicamente, os principais elementos da anatomia de uma caixa. E aí, está gostando do curso? Está achando legal a ideia desse curso? Ele está dando um trabalhão para a gente desenvolver. E eu vim aqui te pedir um imenso favor para divulgar esse curso. E eu criei um jeito bem legal de também, talvez, divulgar o seu trabalho. Isso porque no repositório, que eu vou falar várias vezes no curso, além do nosso material de apoio, todos os exercícios, também vai ter uma pasta chamada Ajude na Divulgação. Se você quiser, pode entrar lá, baixar essa pasta inteira, e aí você vai encontrar várias imagens em vários formatos para ajudar na divulgação. Eu, particularmente, vou fazer uma versão. Mas você que é artista, você que sabe desenhar, que sabe ilustrar, ou que manja muito de Photoshop, Illustrator, pode criar uma arte baseada nos tamanhos. A gente vai ter o tamanho deitado, o tamanho em pé e o tamanho em quadradinho. Você pode criar essas artes e mandar para a gente, para esse e-mail aqui, que é arte.cursoemvideo.com. Não tem .br no final. E as artes selecionadas vão ser divulgadas no meu Instagram pessoal e no Instagram do Curso em Vídeo, que estão aparecendo aqui embaixo. Então, se você é artista, pode ajudar a gente criando artes, pode produzir o seu conteúdo e a gente ajuda a divulgar. E se você não é bom com artes, não tem problema. É só acessar a pasta Ajude na Divulgação no nosso repositório, escolher uma ou mais imagens e divulgar nas suas redes sociais, grupos e tudo mais. Valeu mesmo! Já agradeço antecipadamente pela sua divulgação, o que vai tornar, com certeza, esse curso muito grande e vai ajudar muitas pessoas. E existem, basicamente, para a gente entender também, dois tipos de caixa. Quando você cria uma caixa, por exemplo, o H1. H1 foi uma caixa. Ele é um tipo de caixa. Para isso, vou desenhar dois navegadores aqui na tela. Imagina que são dois navegadores. Eu tenho dois tipos de caixa. O primeiro tipo de caixa, que é o do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, é o Box Level. O outro tipo é o Inline Level. Então, eu tenho caixas do tipo Box Level e caixas do tipo Inline Level. Vou colocar um conteúdo aqui. Imagina que isso é um parágrafo, um conteúdo qualquer. Um blá blá blá, um qualquer coisa aí dentro do nosso código. Inclusive, se isso aí são parágrafos, eles também são caixas. Todo parágrafo é uma caixa também. O que é uma caixa do tipo Box Level? Uma caixa do tipo Box Level é o seguinte. Eu tenho esse parágrafo que está aparecendo aí do lado esquerdo da sua tela. E eu quero colocar uma outra caixa. Só que essa caixa é do tipo Box Level. Uma caixa do tipo Box Level é o seguinte. Está vendo que o conteúdo ali, a última linha, está parcial. Ela não se completou. Se eu criar, depois desse parágrafo, um Box Level, dentro desse parágrafo basicamente também, um Box Level, ele vai pular para a linha de baixo, vai desenhar um Box Level. Então, o Box Level sempre se inicia em uma linha nova. Uma outra característica de Box Level é que o Box Level sempre ocupa a largura total da tela. Então, se o seu navegador está largão, ele vai ocupar a largura inteira. Se ele estiver fininho, ele vai ocupar um pouco menos de espaço lateral, um pouco menos de width, certo? A largura dele é sempre 100% do Viewport, 100% da sua telinha, da área branca do seu navegador. E depois que eu exibir esse Box, ele vai pular para a linha de baixo e aí sim, ele vai colocando os outros Boxes. Então, sempre que você tiver uma caixa do tipo Box Level, ele sempre, sempre que a caixa for começar, ele vai pular para a linha de baixo, vai ocupar a largura inteira da tela e vai pular para a próxima linha antes de continuar o conteúdo. Já um elemento do tipo Inline Level, uma caixa do tipo Inline Level, ele vai fazer o seguinte, a mesma situação, está lá os parágrafos, o parágrafo termina ali no iniciozinho, sobrou um espaço. Ele não vai pular para a próxima linha, ele vai pular para o lado, vai desenhar a caixa exatamente do tamanho para conter o conteúdo do seu elemento e depois que ele termina, ele também não quebra a linha, ele não ocupa a largura inteira e ele também não quebra a linha, ele continua o conteúdo. E aí, eu consigo ter uma caixa do tipo Inline Level, dentro da linha, vamos dizer assim. Então, visualmente está aparecendo aí na tela a diferença básica, a diferença clara entre caixas do tipo Box Level. Resumindo novamente, sempre que uma caixa vai começar, ele quebra para a próxima linha, coloca o tamanho da tela, a largura inteira e depois que ele termina o Box, ele pula para a linha de baixo. Ele é isolado, ele é independente. Já um Inline Level, ele não quebra a linha, ele não ocupa o tamanho inteiro, ele ocupa exatamente o tamanho que ele precisa e depois dá continuidade ao conteúdo da mesma linha, no Inline. Certo? Ah Guanabara, me dá exemplos de tags do tipo Box Level, me dá exemplos de tags do tipo Inline Level. A mais famosa, o Box Level mais famoso, mais utilizado no HTML4, um pouco menos no HTML5, mas muito famoso ainda no HTML5, é a tag Divi. Então, sempre que você usa uma Divi, você está utilizando um Box do tipo Box Level, está utilizando uma caixa Box Level. E sempre que você utiliza, também outra tag bastante famosa, o Spam, não confunde com Spam. Spam, que é o e-mail indesejado, é Spam. Spam é uma expansão de código, o Spam não quebra a linha. Então, sempre que você usa, tem muita gente que pergunta, Guanabara, qual a diferença entre o Divi e o Spam? Quando que eu vou usar o Divi e quando eu vou usar o Spam? O Divi é quando eu quero quebrar a linha, criar um Box que ocupe a largura inteira e continuar a vida. Um Spam, eu vou quando eu quiser um elemento, e o próximo elemento esteja do lado, certo? A próxima caixa esteja imediatamente do lado, eu vou utilizar um Spam, eu não quero que ele ocupe a linha toda. Dá outros exemplos, Guanabara, me dá outros exemplos aí, além de Divi para o Box Level e Inline Level usar o Spam. Eu tenho lá, por exemplo, Box Level, eu tenho o H1 e o H2, H3, H4, H5, H6, o H1 que eu exemplifiquei, eu tenho o parágrafo, as tags semânticas que a gente vai ver durante esse capítulo, main, header, nave, article, aside, footer, um formulário, ele é uma caixa do tipo Box Level, um vídeo que a gente viu anteriormente também é um Box Level, você viu lá que ele ocupou a linha inteira, e o Inline Level. Além do Spam, eu tenho links, o A, o Code, Small, Strong e M, formatação negrita e itálico, com semântica, Sub, Sub, sobrescrito, subscrito, objetos de formulário como Label, Botão, Input, Select, todos eles são elementos Inline Level, só eles não quebram linha, eles não ocupam a largura inteira da tela, beleza? Cara, se preciso for, você assiste esse vídeo mais de uma vez e não esquece de anotar. São muitas características que a gente vai precisar implementar, botar a mão na massa e botar em prática nos próximos vídeos. Então, essa teoria que a gente viu agora é extremamente importante. Então, é isso, meu querido, é isso, minha querida, mais uma aula de teoria, geralmente a primeira aula de uma teoria, de um capítulo muito importante, a gente coloca os slides para ficar mais fácil de você conseguir perceber. Espero que você tenha entendido a anatomia de uma caixa, saiba diferenciar o que é uma caixa Box Level e uma caixa Inline Level, dá para a gente configurar isso na mão depois. Se uma Box Level precisar ocupar menos parte da tela e a próxima ocupar do lado, dá para fazer a configuração também, mas é bom que você saiba classificar essas caixas e entender o que é uma caixa na prática. No próximo vídeo, a gente vai botar a mão na massa, eu vou criar um site e a gente vai personalizar ele para você poder entender todas essas características anatômicas de uma caixa a partir da próxima aula. Fechado? Então, a gente já tem o encontro marcado, você já tem uma tarefa para fazer, mas não se esquece, anota tudo, tudo anotado, você vai facilitar muito a sua vida, vai por mim. Ainda mais essa parte de modelo de caixas que a gente vai usar bastante a partir de agora. Eu me despeço por aqui, não se esqueça de praticar, de treinar e a gente se vê na próxima. Um grande abraço e até lá! Tchau, tchau!